Boa noite a todos, Sr. Presidente, a mesa, nobres vereadores, vereadoras, quem está na plateia, quem nos ouve, nos assiste. Essa semana, na quarta-feira, eu recebi um comunicado, me procuraram, lá do Residencial Marina, Residencial Marina, isso, na Alberto Toloi, lá, né? Tinha 16 famílias desassistidas por falta de água lá, 16 famílias. Aí, de imediato, entrei em contato com o Ciro Gomes, do DAE, de imediato também, ele já mandou lá, Ciro, não, pelo amor de Deus. O Elton Ciro, desculpa, é isso mesmo, o Elton Ciro. E, de imediato, ele já atendeu a nossa solicitação, ele mandou que fosse alguém lá e fizesse lá o reparo que tinha que ser feito. O que estava acontecendo lá? O seguinte, a bomba deu problema, não tinha pressão suficiente para mandar água para os apartamentos, são 16 famílias que estavam desassistidas lá, e, de imediato, foi resolvido o problema, ficamos aí contemplados, e as famílias também contentes com a solução do problema. Eu quero agradecer também à Secretaria de Obras e Serviços Públicos, uma indicação minha feita na Rua 13 de Maio, perto da Associação Fornecedores de Cana. A rua ali estava um caos também, né? Estava um caos à rua ali, muito complicado, muito buraco. Foi resolvido o problema na Rua 13 de Maio, próximo à Associação dos Fornecedores de Cana. Foi resolvido também. Agradecer o serviço realizado pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Também agradecer à Coordenadoria de Mobilidade Urbana, uma sinalização que eu pedi ali no Parque de São Paulo, ali, perto da casa de uma pessoa que solicitou também, o Nilson Carneiro também nos atendeu, foi resolvido. Ontem, uma senhora que me procurou, ontem, no meu gabinete, a família de uma senhora que deu entrada na UPA à uma hora da madrugada, à uma hora da madrugada, e ela foi encaminhada para a Santa Casa às nove horas, porém, ela ficou oito horas na UPA, esperando o caso de estabilização, que ela ficou com hemorragia. Então, foram oito horas, da uma às nove, ela já estava já na Santa Casa. E tem um comentário que parece que foram 24 horas, não foram, foram só oito horas que elas aguardaram lá, esperando a estabilização, e ela foi encaminhada. Eu não estou pegando carona com ninguém, eu estou falando que a família me procurou. Não estou pegando carona com ninguém, pode ter um comentário aí amanhã, por exemplo, não estou pegando carona, eu tenho carona com ninguém, e está registrado, a família falando comigo no meu WhatsApp, são pessoas da minha igreja, que me procuraram, parece que eu acompanhasse o caso dela. Então, acompanhando desde ontem, hoje, acompanhando, falando com a Eliana Unaim, ela falando comigo, com a família, com a filha, enfim, ela foi encaminhada, agora, a tardezinha, você fez uma endoscopia nela. Então, realmente, é um trabalho que nós estamos acompanhando, que a família nos procurou, por isso que eu entrei nessa situação, para poder ajudar a viabilizar a situação de exame médico, enfim, e hospitalização também. Então, estamos aí, realmente, a família nos procurou. Também na quinta-feira, quarta-feira passada, estive na Facira, ali no Centro de Convenções Nelson Barbieri, representando a Câmara Municipal, no lançamento da Grada e Gospel, ali no Centro de Convenções Nelson Barbieri, estava ali o vereador Rafael de Ângeles, e Roger Mendes também estavam conosco ali, no lançamento da Grada e Gospel. Foi muito bom, legal. Eu queria convidar todos, realmente, que possam estar presentes na segunda-feira. Às 16 horas, começam os pratas da casa, dia 21. E, às 18 horas, a Cristina Mel, cantora renomada aí, Gospel também estará presente, a cantora Cristina Mel, lá na Facira. E, com certeza, não percam esse grande evento, que a Aracora está aguardando esse evento há muito tempo, com certeza, vai ser uma grande festa para Aracora, para o nosso município, e estamos contentes com isso aí. Uma boa noite e muito obrigado.